E lembrando pessoal, todo vídeo aqui no canal tem um sorteio dessa linda Glock Coninha, são dois sorteios por vídeo, ela vale mais ou menos aí de 6 a 7 reais e pra participar é só deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e deixar um comentário aí embaixo com o seu trade link e o porquê você merece ganhar essa Glock Coninha, cara. Então é isso, bora pro vídeo, boa sorte. Só lembrando vocês onde o vídeo aí, código amigo tá ativo, 35% de bônus no depósito, cara, ou seja, se você postar aí 10 dólares você ganha 13,50, qualquer valor que você postar você ganha 35% a mais, achou pouco? Coloca CSGONET no link e você ganha 15% a mais de bônus, ou seja, 50% no total, cara, se você postar aí 10 dólares você ganha 15, você postou 1 dólar, você ganha 1,50, você postou 1.000 dólares, você ganha 1.500, então 50% do valor depositado. E ainda achou pouco? Ainda faz o formulário aí na descrição e escolha um brinde, cara, assim você deposita aí e eu te dou um brinde, beleza, ilimitado, pode depositar quantas vezes quiser aí, fazer quantos formulários quiser aí, beleza? E mano, se você escolhe o brinde, o valor tá aqui, você levou, por exemplo, 20 dólares, você ganha uma skin de 25 reais minha, e você faz o formulário e escolhe qual skin você quer. É isso, bora pro vídeo, boa sorte a todos e já comece profitando aí, utilizando o código amigo. O que é isso? Eu aposto que você está cansado de comprar skins de 10 reais e de perder dinheiro em caixas da Valve, tentando ganhar algo melhor. Por isso eu te apresento o CSGO.net, o melhor site do mundo para abrir caixas de CSGO. Nele você tem a chance de profitar e conquistar aquelas skins que você sempre sonhou. Tá esperando o quê? Utilize o cupom amigo para obter 35% de bônus no seu depósito, e preencha o formulário aqui embaixo para escolher um brinde de 6 a 30 reais, dependendo do valor do seu depósito. Duvido que você vai deixar essa oportunidade passar, corre lá agora e usa o cupom amigo. Link na descrição, boa sorte. Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Estou hoje mais um dia no CSGO.net, mano. Estou com o Celinho hoje aí. Celinho, lembrando a vocês, código amigo, ativo 35% de bônus, mais brindizão de 12 a 50 reais, bem top. Passou no começo do trailer, no começo do vídeo aí, bem na incisão. Utiliza, deposita aí, utilizando boleto. Tem várias, transferência bancária, muitos métodos. Desculpa se vocês estão ouvindo o cachorro da tia do cachorro, é que tá foda. Hoje realmente tá foda. Celinho, 340 dólares na sua mão, 340 dólares na minha mão. Quem profitar mais é o Rih. Vai, você começa. Eu começo. 340 dólares. Ai, abre o bicho com aí, 4. Sério? 340 dólares já pra sacar o barata? Ah, só uma, só pra ver como é que é, como é que é a minha tóxia. Esse cachorro tá foda, hein, mano. Eu vou falar pra vocês, hein, guys. Cachorro tá foda, velho. Deu ruim, sabe? Pessoal, voltei, fui dar uma bronca no cachorro ali, fazer um carinho, ver se ele espara de latir. Vamos ver se agora ele espara. E, mano, Celinho, 340 dólares. Ou vai o seguinte, Celinho, vamos zerar. 340 dólares. Mano, calcara, vai. Só pode calcara. Pode calcara acima de 10? Mano, pô, faca... Ó, você pode escolher... Ou você pode escolher duas facas. Ou, tipo, 5 Magic. 4 Magic mais uma. Ou 3, 4 Hipercanife. 1 Magic. 4 Magic. 4 Magic. 4 Magic. E ainda vai dar pra abrir mais... 1 Magic. Na hora que chegar em 340 ali, sou eu. Nossa, deu bom. Você passa da melhor ainda, né? 247? Não, deu ruim. Celinho, você tem ainda... 80 dólares. 53 dólares. Tá. Desce aí, desce aí, desce, 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 desce. Desce, 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 desce. Eu quero essa última caixa ali. Deixa eu ver aquela ali, a... Bletch Car... Essa daí, essa daí em cima, essa daí. Tá, vai abrir tudo dela? Vai, 4, é. Tudo dela. Beleza, vamos abrir tudo dela. Lenta, rápida. Tudo lenta. Beleza, vai dar uma dessa. Vai dar pra abrir mais umas. Eita, um P-Blazer. Cara, deu bom. Deu bom. 39. Mag-7 Hazard. 17. E... Finalizar. Sobrou 5 dólares. Celinho, você quer abrir o win? Você quer fazer um aprimoramento com uma faca? Quer fazer o quê? Faz o seguinte, abre a... A Butcher. A Butcher. Beleza. A Butcher. Vamos ver quantos que o Selin fez. Eu acho que o Selin está no prejuízo, hein, cara. Gastou 340 e ganhou quanto será? Guys, o Selin gastou 340 e ganhou 315. Prejuízo, hein, Selin. E minha vez agora, 340, né? 315 o Selin ganhou, certo? Certo? Certo. Beleza. 320. Ganhei, Selin. E aí, Selin? Ganhei, Selin. Você falou que era só brincar, né? Ah, não. Eu falei. Só coisa cara. Isso que eu falei. Ganhei, Selin. E aí, Selin? Ah, foi roubado. E aí, Selin? Não, Selin. Primeira vez na vida ganhei do Selin. Primeira vez na vida ganhei do Selin. Roubando, roubando. É fácil. Na verdade, foi um espanco, Selin. Foi um espanco. Selin, eu fiz 480. Você fez 315. Foi um espanco, Selin. Roubando. Roubando é moleza. Guys, estamos saindo daqui com 800 dólares, cara. Profitamos ainda. Mas, Selin, adorei espancar você, Selin. Foi fácil, hein, cara? Cara, roubando é moleza, pô. Ah, comenta aí, pessoal. Vocês acham que foi roubo ou não foi? Claro que não foi roubo. Claro que não foi roubo. Ó. Foi? Foi roubo nada, cara. Foi easy. Foi limpo. Falou que só pode abrir a caixa cara. Se eu fosse na minha caixa... Eu falei, só pode cair o cara. Então, então. Não falou nada sobre o aprimoramento. Era abrir caixa. Abrir caixa. Eu falei, só pode cair o cara. Volta o vídeo aí pra você ver. E, ó. Só pra finalizar aqui, guys. Só pra você sentir o gosto da derrota. Aquele gostinho. Vou pegar uma navaja com 81 centavos. Ah, não veio. Mas é isso, guys. Estamos finalizando aqui com 800 dólares. Eu arrebentei o Selin. Fiz cento e poucos dólares a mais do que ele. Selin foi dilacerado, né, Selin? Foi humilhado. E é isso. Quem gostou, deixa aquele like e se inscreva aí. Algum recado, Selin? É revanche. Da próxima vez você começa. E eu vou... É isso, guys. Deixa o comentário aí. Participa do sorteio da Glock. Utiliza o código amigo. Faz o formulário. É nóis. Valeu.